É parte aqui da minha série do Dead Space 2 e vamos nessa! Se você não é inscrito no canal, não deixe de estar se inscrevendo. Também não deixe de estar passando nas nossas redes sociais que vão estar na descrição do vídeo. E também já dê esse like, maroto, pra estar colaborando com o crescimento do canal. E também, pessoal, na descrição do vídeo vai estar meu canal da Twitch. Já batemos a primeira meta que é chegar a 50 inscritos. Agora temos um novo desafio que é chegar a 100 inscritos e se tornar membro afilial da Twitch. Peço a colaboração de vocês, sem mais delongas. Bora aqui para o Dead Space. Só deixa eu dar uma olhada numa coisa. É... tá bom. Eu ia reiniciar a live, pessoal. Na verdade, não a live. Voltar para o menu e reiniciar o save, porque eu usei um 2bio sem querer, velho. Que eu tô tentando lembrar dos comandos do Dead Space, que eu tava esses dias jogando o The Weevil e Fim 2. E... é... mudou totalmente na minha cabeça os comandos, velho. Tem hora que eu posso dar uma errada aqui, pessoal. Que eu tô com o The Weevil e Fim na cabeça. Mas então, bora lá. É... seguinte, pessoal. Possa ser que eu demore um pouco pra lançar essa parte do Dead Space, porque... Dia 9 vai estar o lançamento do Cyberpunk, pessoal. Dia 8, eu vou tentar dar um jeito de já lançar alguma parte do Cyberpunk, pessoal. Mas se não der, é só dia 9 mesmo. Então, aí eu já vou estar lançando a parte normalmente aqui do Dead Space. Beleza? Só pra deixar vocês ansiosos aí, velho. E também tô muito ansioso, velho. Eu quero ir muito para Night City. Tô muito curioso. O que que eu vou poder fazer naquela cidade? Só uma coisa. Eu não vi nada que dá pra fazer diante do jogo, pessoal. O máximo que eu vi foi um trailer do Cyberpunk. É que depois disso eu não vi mais nada. Porque quando eu tô hypado num jogo, eu prefiro não ver nada dele, mano. Pra chegar pra tudo ser novo. É porque vocês sabem, né? As gameplay que vaza aí, algumas coisinhas. Eles vão dando meio que uns spoilerinhos. Aí você... Ah, eu já vi isso no trailer. Ah, interessante. Não. Eu não quero chegar e... Tipo, ah, interessante. Eu quero só entrar lá e... Ai, que surpresa. Ai, que foda. Entendeu? É, também pelo preço de 250 reais hoje em dia, a gente tem que ficar surpreso com tudo que é jogo, né? Surpresa numa qualidade, não surpresa como o jogo é uma bosta. Ahn... É... Vou tonar minha armadura. É a única coisa que se preste agora. E a série do Dead Space, eu acho que mais umas duas ou três partes, a gente já vai estar finalizando ela, hein, pessoal. Só acho. Porque faz muitos anos que eu não jogo Dead Space 2, mas essa parte aqui é familiar. A gente já tá na USS Shimura. Beleza. O pessoal vai falar, porra, não é do U? Sim. Só dando um repeteco aqui na história, eles resgataram a nave e a gente tá só usando a nave, digamos assim, como meio de transporte só. Pra chegar até o setor do governo aqui, pode-se dizer, uma cidade no espaço. Eu acho que aqui é uma cidade no espaço, né? Só sei que aqui se chama... Essa cidade se chama... Titã. É... Estação Titã. Vai, mano. Quem me acertou? Ah, esses bichassos é chato. Vai, cuspi na tua mãe, seu bosta. Caramba, deixa lerdo ainda, mano. Porra, jogo. Não me sacaneia, não, mano. Vocês vão me dar munição de armas que eu não tenho. Eu não tenho Reaper. E nem Line. Eu lembro que esse corredor aqui vai virar uma suruba de inimigo. Pros dois lados que eu ir, vai ficar parecendo inimigo. E isso daí eu tô lembrado. Ah, seja o que Deus quiser. Vamos desperdiçar munição. Eu não quero isso. Daqui a pouco eu vou descartar. Cala a boca! Cara, vocês são resistentes, hein? Hum, aceito. Aceito. Peraí, uma caixinha? Nossa, eu juro que eu tinha ouvido barulhinho de item, mano. É. Ah, e cuspidou de ácido. Deixa eu ver se eu tenho que controlar o dedinho. É, tem. Na munição de pistola eu tenho que começar a controlar um pouquinho o dedinho, mano. Nossa, vocês tão me dando munição pra cacete de metranca. No capítulo anterior, se eu não me engano, eu tava chegando quase a mil cartuchos, velho. Morrer faz bem, filho. Obrigado. Nossa. Tem que ir no meio das minhas costas. Valei. E agora é das minhas costas de novo. Aqui é forne, porra. Ai. Que coisa é essa, mano? Para de me dar essa munição do caralho. Eu não tenho essa arma. Din, din. Missão de potranca. E peguei item que não era pra pegar. Tchau. Tchau. Beleza. É hoje, mano. Eu devia ter corrido logo desse lado. Mais? Ah, falei. É só perguntar. Eu e minha boca. Caramba, mano. Pensei que eles tinham feito uma limpa nessa nave. Tá infestado de inimigo. Tenho zero gravidade. Tenho zero gravidade. Ah. Vou ter que ligar esse reator aqui. Não tem problema. Deixa eu ver se não tem nenhuma caixinha de aí boiando. Com itens. Sei lá, né? Tá. Você aqui. Já tá na cara. Já tá na cara. Achei. Cadê o outro? Era isso que eu tava procurando. Achei. Não. Você não é aqui. Aqui. Também não é aqui. Uai, agora. Ah, tem pecinhas que tão no lugar que não devia. Falta mais alguma? Falta. Agora cadê essa? Achei. there. Ah, tem paz? Ah. Ah, tem paz. Tchau,106. Não, não. Será que isso tem que dado? Não, não, não. Não, ainda. Não, não. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ellie, eu tenho o centrifuge online. Estou indo para a estaciona de transporte. Ok, eu quase tivemos nos conectados do MAGRA. Me deixe postado. E aí, quem vai ser o primeiro a invadir isso daqui e tomar um tiro bem no meio da cara? Ah, espirralho agora. Bela proteção de merda esse dia. OLE! 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 Oh Jesus Christ. Oh Jesus Christ. Isaac, Strauss está começando a me preocupar. Eu nunca, nunca, nunca. Mas, filho, o pai não é um morto. Strauss? Strauss, ele não é real. Sim, ele é. Você não vê ele porque você não tomou o passo, Strauss. Você pode colocar o passo 3. O passo 3. Strauss! Ali, Ali! Está atacando ela. Não queria estar nessa apelança toda, porém que minha pistola está fudida. Tenho quase nada de munição. Jovem…… Só que소� dels estar nos Wine. Vai para! Agora, eu sei que provavelmente foi e раб. Vamos lá! Sonhos! Faz prizes! Eso polynomial trouxas, Aqui é o mercadinho. Vamos às compras. Está meio problema. Compro. A outra é melhor. Essa está feia. Ok, Iron Man. Agora eu estou parecendo aquela armadura do Batman versus Superman, mano. Pronto. Meu Deus, literalmente essa armadura é feia. Chicos mutisando. Tem um bicho aqui fora. Um yak de Sparta e ovelete. Nameça-so... Opa! Dança-so!" Ah, não quero ser chato, mas que armadura feia, mano. Não, não quero ser. Unexpected obstruction ahead. Shutting down. Welcome to the medical deck. Crap. Tô na área médica ou entrando numa rave? Oh, esse bicho aqui solta ácido, é um pé no... Saco. Tô na área médica ou entrando numa rave? Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Pessoal, o que é que uma luz brilhante, uma luz brilhante e começa a se transformar nesse universo? E eu vou te matar por você confundir a vida de você porque você não pode chegar ao fato de que eu estou morto. Eles são tão responsáveis. Eu não vou deixar de ir. Eu não tenho nada mais. Eu acho que finalmente ela vai te perdoar. Acerteza. Agora você está pronta para terminar isso. Eu acho que essa daqui vai ser a última armadura que eu vou pegar no jogo mesmo. Dois pentes. Pronto. Estou fusaço. Vamos embora. É, eu podia gastar meu dinheiro comprando o negocinho para aumentar o HP, mas não vou fazer isso não. Se inscreva no canal. Não, não. Não, eu fico com um tubinho mesmo. Meu Deus, essa altura do campeonato vocês ainda estão me enchendo de blanda. Isaac, por aqui. Parece que o mecânico foi derrubado antes de terminar fixando isso. Estras é morto, Eli. Bem... Não me desculpe sobre isso. Então, o que acontece agora? Eu pensava que o Estras tinha destruído o Marker. Estras não levou nos para o Marker. Ele estava fugindo do seu medo. O que para você? Eu não estou fugindo mais. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então... Bem... Esta derrubada é uma desculpa de boa sorte, finalmente. Por que você não entrar no cabelo para tentar começar? Eu vou procurar o outro poder, então... Eu vou procurar o que é isso. Ok, eu vou ver o que eu posso fazer de de baixo. Aqui. 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 Ei, o que você fez? Eu só perdia os holograms de controle. Sim, a cirurgia junta foi cortada. Eu vou encontrar um outro lugar. Espere um outro lugar em algum lugar. Ah, eu vou ver. Any luck lá? Bem, não. Não agora. Ok. Ok. Estou indo. Ficou. Eu acho que eu tenho a pauta de direção para tirar a carta. Por favor. Tem as circunstâncias. O que é isso? E aí E aí E aí O meu Deus tô chegando a quase a mil cartuches de minha tranca E aí Ah, não preciso de dinheiro mesmo. Não reconhece a nova junção. Eu acho que eu consegui isso de aqui. Ah, só lembre-se de aqui. O que? Eu não ouvi-te. Ah, nada. Nada. Ah, nada. Ah, nada. Ah, nada. Ah. Ah. Não! 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 Mas a coisa vai chegar a mil cartuchos Ah tá, é para eu subir. Ah, não é mal. Ok, vamos lá. Ok, vamos ver o que essa espécie pode fazer. Os blocos estão em todos os lugares. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?